Mudando de assunto, um acidente foi registrado ontem no bairro Santo Antônio. Um homem passou mal e bateu o carro em um poste. Quem vai contar essa história pra nós a partir de agora é o repórter Marcos Couto. Põe na tela aí do BG. Era início da tarde quando aconteceu o acidente. O veículo que bateu no poste saiu da avenida Muribeca, do bairro Industrial, com sentido centro. Mas ao fazer a convergência aqui, o motorista teria perdido o controle e batido naquele poste. Você estava com o cidadão que estava conduzindo o carro? Isso, nós estávamos indo a Pio X para pegar uma documentação, onde ele veio passar mal na avenida Muribeca ao entrar na convenção com a João Ribeiro. E aí a SAMU vai levar ele para o hospital para ver quais são as medidas cabíveis. O impacto foi violento, né? O impacto foi forte, né? Mas realmente é uma vida também, né? Ainda bem que não aconteceu com outras vidas. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento exato que o veículo sai da rua Muribeca, no bairro Santo Antônio, com sentido centro. Na convergência, o motorista possivelmente teria tido um mau súbito, perde o controle e bate no poste. O impacto foi tão estridente que as pessoas saíram para ver. E até a fiação elétrica ficou comprometida. Houve um estouro e até alguns eletrodomésticos foram queimados. O corpo de bombeiros militar foi acionado. Com o acidente, algumas pessoas ligaram para o serviço móvel de urgência, 192 do SAMU. Mas para agilizar, o corpo de bombeiros militar enviou uma equipe médica e prestou os primeiros socorros. Na sequência, uma equipe da Polícia Militar do CPTRAN veio para isolar a área. A gente só retirou ele do carro, né? Um pranchou ele e entregou a equipe do SAMU para poder ter os cuidados com o paciente. Ah, Alberto, o que foi que deu para observar nesse primeiro momento? Ele provavelmente teve algum problema médico antes que ocasionou o acidente, né? Não foi ele... O principal problema foi antes do acidente e causou o acidente. Não foi o contrário. Um mau súbito? Um mau súbito, provavelmente um AVC, provavelmente algum ataque cardíaco. Isso a gente não pode dizer agora, né? Depois do médico do SAMU avaliar ele que vai ter certeza. Mas com certeza foi alguma dessas coisas. O poste, a parte inferior ficou literalmente destruída, a rede elétrica comprometida e o carro, a frente dele, destruída. Sobre o cidadão, recebendo o atendimento médico do SAMU e vai ser levado agora para o hospital. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagem de Miro Ribeiro, direto do bairro de Santo Antônio, em Aracaju, repórter Marcos Couto.